É o CH do BO, eita, é o CH da ZO Dá licença, é o barca na batida, negu que ele iria Que mancada daquele boy vacilou com essa bichinha Era sossegado e agora tá pilantinha Baratando tudo descobriu a traição Seu exenlouqueceu e desperto virou bobo Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vou dar pra todo mundo Marca no beat, diferente pra caralho Marca no batido, vai te deixar louco Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Que mancada daquele boy, vacilou com essa bichinha Era sossegado e agora tá pilantrinha Baratando tudo, descobriu a traição Seu exenlouqueceu e desperto virou bobão Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Então, então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vou dar pra todo mundo Então, então já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Então, então já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi Fica na batida, vou te deixar louco Fica na batida, vou te deixar louco